Olá, eu sou a Rebeca e vou apresentar o trabalho intitulado Síntese, Caracterização de Nanomateriais com Morfologia Controlada Baseados em Platina, aplicados frente à reação de eletroxidação do metanol. De acordo com a Agência Internacional de Energia, há uma projeção no aumento da demanda de energia elétrica. Nesse contexto, as células de combustível são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica e podem contribuir para a geração de energia com baixa emissão de poluantes. O objetivo desse trabalho foi sintetizar nanopartículas de platina e platina de energia elétrica. Atina e ácido de estã em policristalinas e com orientação preferencial 1,0,0 e suportá-las em carbono vulcão. Além disso, estudar a atividade catalítica desses materiais frente à reação de eletroxidação do metanol, amor e miocalina. A síntese das nanopartículas aconteceu pelo método de redução por álcool, utilizando o brometo de potássio como agente direcionado de forma cúbica e de orientação preferencial 1,0,0. Nos fotogramas de raios-x de todos os materiais, foi possível observar um pico que foi atribuído ao carbono vulcão, utilizado como suporte, além de quatro picos que foram atribuídos à platina cúbica de espaço centrado. Porém, na velocidade de varredura em que foi feita, não foi possível observar picos característicos do óxido de estômio. Então, se fez uma menor velocidade de varredura para melhorar a qualidade do pico, e foi possível observar dois picos de óxido de estômio e casterita. As imagens de Radafstein mostram a morfologia das nanopartículas, onde é possível observar, na letra B de ambos, as figuras que o brometo foi efetivo na geração de morfologia cúbica. É possível também observar uma diferença de brilho nas imagens, no qual o maior brilho está relacionado à platina, o médio brilho está relacionado ao estômio e o menor brilho está relacionado ao carbono. Afim de confirmar se a diferença de brilho estava relacionada à platina e ao estômio, se fez mapeamento químico por EDS, onde foi possível observar que as regiões de maior brilho estão relacionadas à platina e as regiões de médio brilho estão relacionadas ao estômio em contato com as nanopartículas de platina. As medidas eletroquímicas foram feitas em uma célula de três eletrodos, contendo um contra-eletrodo, um eletrodo de referência e um eletrodo de trabalho, contendo uma suspensão catalítica. Nos rotamogramas cíclicos obtidos em hidróxido de potássio, é possível observar um primeiro pico de derrotação de hidrogênio, que está relacionado à platina 110, e um segundo pico que está relacionado à platina 100. Afim de confirmar se os materiais sintetizados realmente tinham uma orientação preferencial 100, foi feita a razão desses picos, no qual foi observado que os materiais sintetizados com monômetros realmente tinham uma maior razão. Na rotametria cíclica obtida em metanol, obtém-se um pico de varredura direto que está relacionado à oxidação do metanol. Foi observada uma maior densidade de corrente de pico para o processo de oxidação do metanol nos materiais contendo a platina 100. Isso acontece porque o domínio de platina 100 é mais reativo frente à morro do que os outros domínios de platina. A melhora do material policristalino contendo estonho, em comparação a um material contendo apenas platina, se dá porque o óxido de estonho adiciona a hidroxido a menores potenciais. E esse hidroxido ajuda na oxidação dos intermediários da reação da morro. Porém, nos materiais preferencialmente orientados, a adição de óxido de estonho na platina 100 não aumentou a atividade catalítica, mas sim diminuiu. A hipótese levantada para isso é que o óxido de estonho adiciona preferencialmente na face 100, o que poderia dificultar o acesso do metanol à superfície catalítica. Nos experimentos de cronoperometria, foi observada a mesma tendência da voltamento tricíclica, no qual a maior densidade de corrente, ao final do processo, foi observada por um material de platina carbono 100, seguido do platina óxido de estonho 100, seguido do platina óxido de estonho carbono, e por último, platina carbono. Isso indica que os materiais preferencialmente orientados têm uma maior tolerância ao envenenamento por intermediários de reação. Como conclusão, temos que o máximo de corrente obtido para a oxidação do metanol foi obtido nos materiais que continham platina preferencialmente orientados, onde a maior densidade foi obtida por platina carbono 100. Os homínios de platina 100 e o óxido de estonho aumentam a quantidade de hidroxido na superfície catalítica, o que separadamente aumenta a atividade catalítica frente à morro. Porém, o estonho absorve preferencialmente na platina 100, o que poderia dificultar o acesso do combustível à superfície catalítica. Eu gostaria de agradecer à INQUIS por aceitar esse trabalho, às agências de fomento e aos laboratórios parceiros. Também gostaria de agradecer a vocês por assistirem esse trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.